Abertura Abertura E o tricolo lembrou Outro freguês Sem inventadores Não pega mondeão E a mocada chorava Outra vez E o tricolo cantava Pro freguês Lembra você Sou tricampião mundial To passando para o mundo E a galinha Chora outra vez E o tricolo lembrou Outro freguês Para conquistar o mundo tem que atravessar a América, meus irmãos. Não ganha mundial. O momento que tanto esperamos está batendo à nossa porta. Um desafio que exige mais do que apenas habilidade e tática. É a manifestação da paixão, da fé e da força que carregamos em nossos corações. Estamos prestes a enfrentar o Flamengo, um adversário que muitos consideram imbatível. Mas lembrem-se, somos o São Paulo FC e a vitória está em nosso DNA. Nossa jornada até aqui não foi fácil. Enfrentamos obstáculos, altos e baixos, mas nunca perdemos a determinação. Assim como o nosso glorioso passado nos ensina, nós somos fortes, somos resilientes e somos destemidos. O São Paulo não é apenas um clube. É uma família. É uma nação de guerreiros que nunca desiste. Hoje, temos a oportunidade de conquistar a Copa do Brasil. Descrever mais um capítulo brilhante em nossa história. Lembrem-se dos heróis que vestiram nosso manto sagrado. Como Rogério Senne, Telesantana e Raí. Eles nos mostraram que o impossível é apenas uma ilusão quando acreditamos em nós mesmos. Nós somos a raça tricolor, a torcida que nunca abandona, o time que enfrenta desafios de cabeça erguida e coração valente. Não importa o que aconteça em campo, nós estaremos lá, apoiando incansavelmente, porque somos uma só voz, uma só paixão. Lembrem-se de todos os momentos de glória que já vivemos, das taças erguidas e das lágrimas de alegria derramadas. A vitória hoje será o resultado de todo o trabalho árduo, dedicação e amor que investimos em nosso clube. Portanto, quando entrarmos em campo, não olhem apenas para os jogadores. Vejam a história que eles carregam nas costas, vejam a paixão em seus olhos e a determinação em seus corações. Vejam a nação tricolor unida, erguendo suas vozes em um coro de esperança e apoio. Vamos mostrar ao Brasil e ao mundo por que somos o São Paulo FC. Vamos lutar com tudo o que temos, jogar com o coração e honrar nossa camisa. Juntos, vamos superar qualquer adversidade e no final, celebraremos como campeões. Acreditem, São Paulo. A vitória é nossa, a taça é nossa, a glória é nossa. Vamos em frente, rumo à conquista, rumo ao título da Copa do Brasil. Juntos, somos invencíveis. Vamos, tricolor. É isso, galera tricolor. Se você acredita no inédito título, escreva abaixo, eu creio. E obrigado por assistir. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro das últimas notícias do São Paulo.